As novas imagens divulgadas pela polícia mostram o comboio pelas ruas de Uberaba logo após a troca de tiros com os militares. No vídeo é possível ver os 12 veículos usados pelos criminosos seguindo em fila, alguns com dinamites. No fim, uma caminhonete com os reféns na carroceria acenando com panos brancos como uma espécie de escudo humano para evitar disparos da polícia contra os veículos. Durante o fim de semana, numa estrada de terra a aproximadamente 40 quilômetros de Uberaba, os policiais encontraram pelo menos três carros abandonados no meio de um canavial. A polícia acredita que parte da quadrilha pode ter fugido em uma aeronave, numa possível pista clandestina na zona rural. Já se passaram alguns dias desde os ataques que aconteceram aqui em Uberaba, mas ainda hoje é possível ver em diversas vias da cidade os estragos causados pelo tiroteio, como marcas de balas em postes. Aqui também existem estilhaços de vidros no chão. São os destroços desta vidraça de um fast food que fica aqui na Leopoldino com a Santos Dumont. As balas atingiram aqui e, do outro lado, um parquinho de criança. Por sorte, não havia ninguém no local na hora do tiroteio. Os buracos de balas estão por toda parte. Neste imóvel, que fica ao lado de uma das agências atacadas, muitas vidraças foram atingidas. As grades também foram danificadas e marcas de tiros nas paredes. A mulher que foi atingida na cabeça durante a ação dos bandidos ainda continua internada em estado grave no Hospital de Clínicas da UFTM. E na noite passada, muitos moradores de Uberaba acordaram assustados com barulhos que vinham de diversas localidades e que pareciam ser de um novo tiroteio. O 190 da Polícia Militar foi acionado várias vezes e as viaturas se deslocaram até estes locais. Mas os militares não encontraram nada. Mais tarde, descobriu-se que estes barulhos vinham de um motor de um carro antigo que tinha passado em diversas ruas e avenidas aqui de Uberaba. Hoje, o prefeito Paulo Piau falou sobre os atentados. É, tem um fato muito negativo, que é uma apreensão muito grande. Toda a comunidade ficou realmente assustada, como está assustada. Em um intervalo de dois anos, tivemos o caso Rodoban e agora o caso Banco do Brasil. Então, isso, na verdade, não é bom. Isso assusta todo mundo. Por causa dos acontecimentos da semana passada e também do ataque a uma empresa de valores em 2017, a prefeitura pretende instalar 60 câmeras de segurança nas entradas e saídas de Uberaba. Para isso, o governo municipal quer pedir a ajuda aos governos estadual e federal para a manutenção dos equipamentos, que deve girar em torno de R$ 190 mil por mês. E temos que coibir. Você coíbe com o grande projeto federal, é bom dizer isso, para quebrar os bandidos, tomar dinheiro dos bandidos, porque uma operação dessa é uma operação milionária. E, evidentemente, agir, União, Estados e Municípios, agir com rigor em cima da organização do crime no país. Nós estamos aqui ampliando a nossa guarda municipal, armando a guarda municipal e vamos colocar mais de 100 câmeras de vigilância com OCR para identificar carro roubado, placa fria. Talvez, se a gente tivesse essas câmeras, nós tínhamos identificado uma movimentação anormal de veículos com placas roubadas. Então, é o preventivo. E nós já vamos instalar isso agora, neste ano ainda de 2019. Nossa equipe foi até a fazenda, onde os criminosos fizeram sete pessoas como reféns. Nós conversamos com uma das vítimas. Sirlene de Fátima ficou na carroceria do caminhão interceptado pela polícia, no meio de uma lavoura de sorgo. Ela conta como foi o drama de ficar sob a mira dos assaltantes durante duas horas. O pior momento foi quando os tiros começaram que eu acho que foi de fora para dentro. É um momento muito tenso, então a gente não tem certeza de absolutamente nada. Mas, assim, de certa forma... E como eu estava com o bebê no colo da minha sobrinha e o meu filho estava o contrário, parece que a bala passava muito próximo. Foi, assim, um cheiro horroroso de sangue, com fumaça, poeira. A gente não tinha ar lá dentro do caminhão. Foi o pior momento. A hora que cessou aquele tiroteio, que a gente conseguiu ouvir a voz, a gente gritava muito, e eles pediam para a gente gritar, e eles também, os assaltantes, gritavam que tinha refém, que estava com criança. Depois, assim, a hora que eles pediram para a gente levantar, não sei se a negociação chegou, que eu vi que tinha muita polícia. Eu fiquei um pouco com medo de ter um confronto novamente, mas os bandidos estavam tranquilos. O tempo todo eles falavam, não queremos confronto com a polícia, e a gente não quer fazer mal para vocês. Na verdade, vocês estão salvando a gente. Então, assim, de certa forma, eles não foram violentos com a gente. Você fica muito perdido, porque você não sabe em quem você pode confiar. A única coisa que você pode pedir ali é a Deus que te proteja. O marido da Sirlene também estava no caminhão. Ele pensou que iria sair de lá morto. E mesmo que ninguém tenha ficado ferido, para ele vai ser muito difícil superar o trauma. Rapaz, eu nunca passei isso na minha vida. Nunca, nunca, nunca. É um filme de terror. A gente não tem palavras. Difícil, muito difícil. Nesse período que vocês ficaram reféns, você temia pelo pior? Toda hora, né? Toda hora você pensa mal. Não sabe se eles vão querer, se eles vão revoltar, ou um tiro mesmo, da polícia, atirando no caminhão. Você não sabe, você está no escuro. Você está tampado o seu olho no meio de um tiroteio. É difícil. Rapaz, eu estou voltando aqui para a fazenda, mas eu não sei se eu, se brincar eu volto para a cidade hoje ainda de novo. Ligar o alarme, ligar as câmeras ali de novo e... Acho que eu vou voltar para a cidade. Vou fazer a-vertiagem. Uma. Um abraço. Um assato.